E aí, pessoal do Acervo do Seu Zé, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal do Acervo do Seu Zé, gente. E hoje, novamente, aqui pra vocês, né? Estou trazendo aqui a energia do orixá Ogum no caminho de vocês, viu? E hoje, revelação surpresa, né? Como que a gente vai trabalhar aqui na revelação surpresa, pessoal? Então, vou fazer aqui uma coisa, né? Que eu nunca tinha feito antes, mas eu acho que vai ser maneiro, vai ser legal com vocês. Que, no caso, é a revelação surpresa através de sete pedras, tá bom? Sete pedrinhas aí na força e na energia do orixá Ogum. E se você vai curtir esse estilo de vídeo que eu vou trazer aqui pra vocês, eu quero que, por favor, que você deixe nos comentários. Adorei esse vídeo e quero que você faça vídeo com outros guias e outras energias energéticas de tarô pra gente aqui no Acervo, tá bom, pessoal? Então, já já eu vou mostrar quais são as pedras, tá? Pra você estar aí vendo, né? Como que vai ser a escolha. Mas antes, gente, ó, pessoal que é novo, se inscreve, tá bom? Dá essa moral aqui pro Acervo. Pessoal que já faz parte, só conferir o sininho de vocês, tá bom? Como sempre eu falo, tá? Outra coisa importante é o comentário fixado aqui embaixo que vão colocar pra mim. Nesse comentário fixado, gente, vocês vão ver o contato da taróloga Selva, tá? Ela que atende particular, mesa, tá bom? Ela que tá aí até dando conta, até dos meus consulentes, pois eu não estou podendo abrir mesa, gente. Não estou podendo mexer em oráculo, tá? Pra articular, tá bom? Não estou podendo agora nesse momento, tá? Sem tempo, resolvendo coisas, tá bom? Na sequência, gente, o link do grupo do Telegram, um convite especial pra você. E a gente finaliza aí nos comentários com as sete pedrinhas, tá bom? Vamos fazer nesse estilo aqui pra ver se vocês vão gostar, tá? Se vocês vão curtir o estilo de jogo que eu estou disponibilizando, na minha proposta de vídeo de hoje pra vocês, tá bom? Vamos lá. Quais são as pedras que eu gostaria de ver nesse jogo? Vamos começar com um. Grupo 1, Amazonita. Grupo 2, Opalina. Grupo 3, Jasper Vermelha. Grupo 4, Olho de Tigre. Grupo 5, Pedra do Sol. É isso? 1, 2, 3, 4, 5. Grupo 6, Olho de Falcão. E o grupo 7, vamos fechar aqui com a Ametite, tá? Fechou? 7 pedras, gente. 7 pedrinhas aí pra vocês escolherem. Quantas pedras você deve escolher? Eu, se fosse você, escolheria no mínimo 2 pedras. Isso mesmo, 2. E o máximo aqui fica de acordo com o que você quer. Nossa, Babi, é muita pedra pra escolher. Ué, gente, é só vocês não escolherem tudo. Escolhe as pedras que vocês mais, assim, chamam atenção no jogo. Entendeu? Você não é obrigada a escolher uma montuada de pedra. O mínimo é 2. O máximo, né? Vê se a pessoa quer escolher 3, 4 é com ela. Tá bom? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? A gente vai preparar o deck Revelação. Tá? É um jogo dinâmico, um pouco mais, assim, rápido, né? Mostra as coisas mais rápidas que os outros jogos. Vamos ver se a proposta vai ser bem recebida por vocês. Vamos preparar aqui o deck de Revelação. 3, né? E aí Vamos lá. 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 Na sua autoestima Algumas pessoas em vez de um novo amor Outras pessoas uma oportunidade Uma chance Que mude o seu pensamento negativo Mude a sua forma Negativa de encarar as coisas, entendeu? Então aqui realmente É se livrar de uma pessoa Um ciclo ou uma situação tóxica Porque você vai florescer O jogo fala muito sobre coragem Iniciativa Buscar mudanças Por necessidade É necessário Essa mudança, é necessário Essa realização, então coragem Siga em frente Segue o fluxo, segue que você vai chegar Onde você quer, segue que você vai chegar Onde você almeja, onde você planeja Viu? Aqui eu sinto muito Essa energia voltada pra isso Tá? Então tá aí gente O jogo 1, né? Uma pegada rapidinha Um jogo rápido Pra gente ver O que que Ogum quer te mostrar O que que Ogum quer te falar Bom, deixa eu colocar A gente direitinho aqui Que eu enrolei aqui Bom, Amazonita foi, né? Agora a gente vai pra parte 2 Do jogo com a Opalina O que que Ogum traz pra vocês? Surpresa, ele trouxe O 4 de Copas O 9 de Copas E IBG Vamos lá Opalina agora, hein? No 4 de Copas Vem a abundância Muito bom Aqui fala que pode até não ser você Mas você vai ser ajudado com uma pessoa Com esse perfil Uma abundância de conhecimento Pode ser Abundância em troca de energias Troca de situações Sabe? Aqui no caso é a troca Aqui eu vejo muito você ajudando alguém E uma recompensa no futuro te aguardando No caso é você aquela Você tá no perfil No status, né? Da pessoa que ajuda Da pessoa que orienta Da pessoa que leva, né? Da pessoa que indica E isso vai te trazer grandes recompensas Uma recompensa em específico Aqui que eu vejo, tá? O 9 de Copas Hum, um condicionamento Uma novidade vai surgir, tá? Você vai ter que se adequar a isso Eu vejo uma novidade lá Vindo como uma grande Uma grande responsabilidade Tá? É algo bom? É, não vamos negar Mas é algo Que vem com uma carga Uma característica muito grande A ver com cobrança, né? Cobrar a postura de você Cobrar isso de você Aquilo de você A pergunta do jogo é Você está pronto Pra enfrentar Essa nova empreitada Na sua vida? Você tem que estar pronto Porque senão Não vai funcionar No mundo sai não, viu? Eu vejo aqui No caso Uma responsabilidade Surgindo Muitas pessoas Ressabiadas Com a responsabilidade Mas é algo Que é bom pra vocês Tá? IBG A luta A luta O boom, né? Literalmente Aqui no caso, gente É o seguinte Eu enxergo muito Como rivalidade Tá? Uma pessoa Que te enxerga Como rival Ou você que enxerga Uma pessoa Como rival Tá? E você em algum momento Em um certo momento Tendo que ter uma postura Em relação a isso Pra enfrentar Essa pessoa Porque, claro Talvez essa pessoa Ela te açoide Ela tente, né? Ela tente Falar com vocês Entendeu? Tente Tente persuadir Essas coisas, sabe? Então, fica atento Tá bom? Fiquem atentos Tá? Então, tá aí, gente Opalina Tentei puxar o máximo, né? É o jogo simples Tá bom? Por isso é bom Você escolher Mais de uma pedra Agora a gente Agora a gente Vai passar Pra nossa Terceira etapa Jasper Vermelha O que que tem No grupo da Jasper? Ogum traz O Ser de Espadas Oxumaré Yogum Aqui no Seis de Espadas Hum, a completude Algo vai mudar É a última peça Do seu quebra-cabeça, tá? Uma mudança aí Necessária Pra que o consulente Ele junte Ele una As coisas na vida dele De útil A agradável Tá? Uma mudança Uma mudança Em específica E essa mudança Em específico Traga aí Coisas positivas Pra vocês Novidades Entendeu? Coisas que valem a pena, né? É o que eu vejo aqui Tá? Oxumaré Oxumaré Traz o que Pra vocês? O criador Aqui diz que Algo Algo a ver Com a sua criatividade Vai dar super certo Mas Aquele negócio, né? Quem Não se comunica Se trubica Você tem que Se comunicar Você tem que se informar Em relação A isso teu Tá? Eu vejo aqui Uma energia muito alta A ver com criatividade Nesse jogo O destaque A falar com essa pessoa Ou essas pessoas Tá? E que você precisa Tomar iniciativa Você precisa dar O impulsionamento Disso aí, viu? Por isso que Oxumaré Saiu Oxumaré Vem o arco-íris, né? Traz a energia Da criatividade Nos caminhos Dos consulentes Que escolheram A jéssica vermelha Junto com a lâmina Do criador Ficou bem nítido, né? Algo que você crie Que você bole E que seja super valorizado Caso você Resolva divulgar Ou você resolva mostrar De alguma forma O que você faz Tá bom? Ogum O compartilhar A própria lâmina Do Ogum Fala que você Tá muito fechado Muito fechado Ultimamente E isso atrapalha Com que pessoas Se aproximem De vocês Também, viu? Aqui diz que Nos próximos dias Essa energia Ela vai estar Bem amena E você vai conseguir Compartilhar Experiências novas Para algumas pessoas Nesse compartilhar Experiências Vem conhecer Alguém Específico Ou especial Que seja importante Para algum momento De sua vida Seja afetiva Financeira, profissional E afins Tá bom? Então tá aí, gente Já super vermelha Essa revelação Olho de tigre Grupo Ih, gente Grupo 4, né? Vamos lá O Ogum Manda Lufan O 5 de espadas E Xangô Aqui é o jogo Da justiça Cadê essa carta Aqui? Dessa Muito forte Vamos lá Na carta de Lufan Vem A receptividade Aqui diz que Você é a pessoa Que aconselha muito Mas você também Precisa receber Ajuda Receber aconselhamento Uma pessoa Mais velha Pode se aproximar De você E pode Te aconselhar Pode te orientar E essa orientação Vai ser fundamental Você nesse momento Você tá muito Né? Com a cabeça Muito confusa Você tá muito cheio Muito cheia De muita coisa Né? Isso tudo Atrapalha A sua evolução Atrapalha você Então aqui eu enxergo Uma energia muito grande Como se alguém Se aproximasse de vocês Pra trazer essa Receptividade Porque vocês precisam disso Vocês já só estão dando Vocês não estão recebendo Entendeu? É literalmente isso Que ele quis falar No Teu dos Orixás Pra vocês Tá bom? 5 de espadas Além da ilusão Pois é Não se engane Você pode realmente Se surpreender O 5 de espadas É uma vitória Mas é uma vitória Que pode estar um pouco Camuflada De felicidade Que de felicidade Ela não tem nada Então se você já passou Por isso É hora de você repensar Mudar sua rota de caminho E seguir uma nova tendência Não a ver com essa Que você tava Tá? E esse 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 Lâmina do 5 de espadas É muito complicada Viu? É uma lâmina Que fala sempre de Que derrota Dos inimigos Mas não é o suficiente Você não se sente Completo É literalmente Isso que ela fala Entendeu? Agora aqui em Xangô A inocência Você é uma pessoa Boa de coração Você é uma pessoa Com a energia positiva Xangô fala Que vai trazer Vitória Justiça Pros seus caminhos Viu? Porque você é merecedor Sei que muitas pessoas Que escolheram A olho de tigre Devem ter pensado Eu não sou merecedora Eu não sou merecedora mesmo Entendeu? Eu vou pro inferno Essas coisas Entendeu? E hoje aqui uma bênção Xangô pede Pra avisar Sobre bênçãos Para as pessoas Que escolheram A olho de tigre Tá bom? Pedra de Xangô Tá aí gente O jogo Vamos agora Vamos agora pra Quinta etapa Isso Quinta etapa Com a pedrinha do sol O que que eu encontrou Se na pedra do sol Egun Egun Quatro de paus E o sete de paus Vamos lá Egun Afonso Aqui é uma transformação Uma mudança abrupta Na vida de vocês Tá? Bom Aqui o que me passa No jogo É uma energia Muito forte A ver com Mudanças Sabe? Pessoa quebrando Assim uma Uma coisa que ela era E se transformando Em outra Viu? Tem muito a ver com isso Um compromisso novo espiritual Que cause isso Entendeu? Uma pessoa muito Muito voltada Pra isso Tá? Muito mesmo Agora aqui No quatro de paus Controle Realmente Se controle Nos próximos dias Em relação A tomada de atitudes Postura Coisas nesse sentido Tá? O quatro de paus Aqui é uma segurança Você se segura No cajado de Oxalá Mas e se ele não Tiver mais lá Em algum momento? Aí fica difícil Né? Então é melhor você Se prevenir Eu vejo muito Uma prevenção Voltada para o lado Financeiro Tá? E o sete de paus Trouxe a consciência Discussão Envolvimento Aí com pessoa Até mais nova Que você E disso pode surgir Coisas que possam Venha prejudicar Sua imagem Fofoca Coisa nesse sentido Tenha cuidado Tá? É só Isso aqui é uma coisa Que tem até como evitar É só não dar tanta brecha Né? Aí você chega Num lugar E aquele lugar Só fala mal Da mesma coisa Todo dia enjoa Me enjoa bastante Não sei você Mas eu fico muito enjoada Tá? Então tá aí gente Evitar confusões Brigas Pode ir na piscina sim Pode curtir sim Entre aspas Tá aí Estou falando Mas evitar Com o que você Acabe se envolvendo Com o que você Acabe Se enfiando Em confusão Tá? Literalmente é essa A mensagem Do sete de paus Cuidar também Com o que você ouve E você passa pra frente Vamos lá gente Vamos continuar Aqui o nosso jogo De que ainda tem Duas pedras Para serem lidas E agora a gente vai Pra nossa sexta parte Com a Olho de Falcão Quais são aqui? As lâminas Ele manda Omulu Três de copas E o três de paus Omulu Omulu Traz a mensagem Da consciência Cuidado psicológico Nos próximos dias Tá? Pode ser que alguma coisa Desestabilize O seu psicológico Viu? Você se sinta um pouco Perdido Meio sem chão Omulu Fala que você precisa Equilibrar Precisa controlar isso Tá? Pra que você não Se deixe cair Não se deixe levar Pelo momento negativo Tá? Três de copas As vidas passadas Encontros cármicos Nos seus próximos dias A certeza Que alguém fez Ou faz parte Dos seus caminhos Né? A certeza Que aquela pessoa Continuará Nos seus caminhos Né? Pedidos de De casamento De noivado Namoro Também fazem parte Do nome da Do três de copas Tá? Porque é o Dharma É o destino Vidas passadas É o que é pra acontecer Viu? É algo inevitável Entendeu? Então são encontros Né? Encontros importantes Até com pessoas Que você tem algum tipo De afinidade social Faz parte Dessa revelação Aqui, tá? Três de paus A cura Fala por si só Cura Mas também Fala muito Sobre Se afastar Um pouco Das energias Das pessoas Ao seu redor Buscar O seu bem Buscar Ficar Equilibrada Equilibrada Né? Pra que Você flua Energias positivas Você flua Coisas boas Tá bom? Então aqui Realmente Uma pegada Mais psicológica A gente Cuida do psicológico De vocês Tá? Tá? Olho de falcão Vamos tirar aqui Agora vamos Pra nossa Última parte Do vídeo De hoje Com a pedra Ametista Ametista Fala o que Pra vocês? Iroco Quatro de espadas Iobar Iroco Silêncio O silêncio Nos próximos dias Você pode Saber de uma informação Ou você mesmo Busca isso pra você Você busca Um local silencioso E ficar em paz Né? É o momento De entrar Em transição Consigo mesmo E entrar Em conexão Consigo mesmo Aliás Tá? E aqui fala Do medo O medo É Da forma Como as coisas Na vida De vocês Vem andando Né? É hora De se calar E Pensar No que você Pode fazer Pra que você Consiga melhorar Sua vida Melhorar Sua qualidade De vida Bem complicado Essa situação Viu? Agora aqui No quatro De espadas A transformação Alguém vai mudar Você Vai mudar Com você Ou você Vai mudar Com alguém Por conta De um Desentendimento Né? Mas aqui Eu vejo Um desentendimento Com razão Porque essa pessoa Que estava Aqui É uma pessoa Que não queria No caso Trabalhar Por exemplo Entendeu? Estou dando vários Exemplos Para vocês Poderem entender Né? São coisas Que acontecem Que são bem Assim Sabe? Fortes E A gente Também tem Que encarar Um afastamento De uma amizade A perda De uma amizade Porque Aquilo era Para acontecer Se a pessoa Quis se afastar Né? Então aqui É uma mudança Uma transformação E eu sinto muito Uma energia Mais voltada Para vocês Alguém mudando Com vocês Oba O mestre A sabedoria Né? Oba Falar muito Sobre A pessoa Que precisa Realmente Se Reconectar Consigo mesmo Mas bem longe De muita Confusão E encrenca Que vem acontecendo No caminho De vocês Porque ela traz Um pouco Dessa energia Sabe? Nos próximos dias Um convite Para um local Mais tranquilo Deve ser aceito Ou então Você mesmo Aí Pesquisando Olhando Deve aceitar Deve se organizar Em relação A isto Tá bom? Em suma Aqui Eu vejo Enfrentamentos Fortes Né? Dharma É o destino Pessoa que não Para nunca Né? Bem complicado Mas é isso Tá bom gente? Tá aí o jogo De hoje Eu espero ter ajudado De alguma forma Galera O que eu vou pedir Para vocês Gente Aqui É o de sempre Né? Deixar o like Né? Para me ajudar Outra coisa legal Que vocês podem fazer Também Compartilhar Esse vídeo Com os amigos E amigas Viu? Pessoal Eu vou ficando por aqui Tá? Aquele axé O dará para todo mundo Aí E até os próximos vídeos Tchau 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 Vamos lá.